Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Recentemente o mundo viu a figura do Papa Francisco mais uma vez indo à igreja de São Pedro e ali atendendo confissões O Papa que afirma, como nós também, os bispos e os padres precisamos afirmar a necessidade constante que temos do sacramento da penitência Ontem, segunda-feira santa, os sacerdotes e diáconos da Arquidiocese de Belém fizeram uma manhã de oração e de celebração do sacramento da penitência Nós concluímos uma belíssima jornada que durou várias semanas durante a quaresma Quando as diversas paróquias tiveram a presença de sacerdotes em número significativo para atender as confissões Penso, por exemplo, na paróquia da Divina Misericórdia Onde estavam ali presentes oito sacerdotes atendendo confissões junto com o padre Ulisses, que é o paroco E foram até tarde da noite Porque o povo quer o sacramento da penitência O povo quer receber a graça do perdão Experimentar a misericórdia de Nosso Senhor Então nós tivemos, vamos dizer, uma lavada geral de sacramento da penitência E é claro, esta presença da graça de Deus Faz a diferença na vida das pessoas, na vida das comunidades, na vida das paróquias Espero que você que me acompanha agora Já tenha buscado esta graça do sacramento da penitência Para preparar a sua participação na Semana Santa E na Páscoa E já estamos na Semana Santa E quem ainda não o fez Busque os sacerdotes nas suas respectivas paróquias Porque nós temos atendimento de confissões durante esses dias O Papa Francisco Ele se encontrou recentemente Num curso a respeito do foro interno Promovido pelo Tribunal da Penitenciaria Apostólica Para ajudar os novos sacerdotes A administrar corretamente o sacramento da reconciliação Naquela ocasião O Papa pronunciou algumas palavras muito significativas Das quais eu trago um resumo para a nossa meditação no dia de hoje O Papa começou o seu discurso Afirmando a importância do sacramento da reconciliação Com o qual se torna presente com especial eficácia O rosto misericordioso de Deus Ensina o Papa Francisco que nós queremos aprender com ele Não esqueçamos nunca Falava para sacerdotes, portanto confessores E ele dizia assim Não esqueçamos nunca como penitentes ou como confessores Não existe pecado algum que Deus não possa perdoar Nenhum Só o que é subtraído à divina misericórdia Não pode ser perdoado Como quem se subtrai do sol Não pode ser iluminado nem aquecido À luz deste maravilhoso ensinamento de Deus Desse maravilhoso dom de Deus O Papa salientou algumas exigências Algumas propostas que servem para todos nós Que buscamos o sacramento da penitência Viver o sacramento como meio para educar a misericórdia Deixar-se educar por aquilo que celebramos E manter um olhar sobrenatural Viver o sacramento Em meio Do mundo em que nós vivemos Para que? Para educar a misericórdia Significa ajudar as outras pessoas E os sacerdotes queremos fazer isso com os outros Com todos os nossos fiéis Ajudar os irmãos e irmãs A fazer a experiência de paz e compreensão humana e cristã A confissão Diz o Papa Não deve ser uma tortura Mas todos deveriam deixar o confessionário Com a felicidade no coração Com o rosto radiante de esperança Embora muitas vezes molhado pelas lágrimas da conversão E as lágrimas da alegria Que deriva da conversão Diz o Papa Francisco Deixar-se educar por aquilo que celebramos E ele convida a nós confessores Deixar-nos educar pelo sacramento da reconciliação Pois muitas vezes acontece Ouvir confissões que nos edificam Irmãos e irmãs que vivem Uma autêntica comunhão pessoal E eclesial com o Senhor E um amor sincero Para com os irmãos Almas simples Almas que se abandonam totalmente ao Senhor Pobres de verdade no Espírito Que confiam na igreja E portanto também no confessor Posso assegurar-lhes Queridos irmãos e irmãs Que essa é uma das experiências Mais importantes Maravilhosas Da vida sacerdotal Neste ano eu completarei 42 anos da minha Ordenação sacerdotal Posso dizer-lhes Que esse é um dos espaços Mais importantes na minha vida O atendimento O aconselhamento E a celebração do sacramento Da penitência E é uma verdadeira escola Porque você Meu irmão Minha irmã Quando procura o sacerdote Arrependido dos seus pecados Buscando a misericórdia de Deus Com toda certeza Você está ensinando Também a nós Bispos e sacerdotes Quanto Diz o Papa Francisco Quanto podemos aprender Da conversão E do arrependimento Dos nossos irmãos Eles nos encorajam A fazer também nós Um exame de consciência Eu sacerdote Amo assim o Senhor Que me fez ministro Da sua misericórdia Eu confessor Estou disposto Para a mudança E essa palavra do Papa Caiu muito dentro Do meu coração Estou pronto Para a conversão Com este penitente Ao serviço Do qual Eu fui chamado E aí A terceira proposta Do Papa Quando se escutam As confissões sacramentais Dos cieis E essa palavra vai Aos sacerdotes Que são confessores Deve-se manter O olhar Interior Voltado para o céu Para o sobrenatural Devemos Antes de tudo Diz o Papa Reavivar em nós A consciência De que ninguém É colocado Neste ministério Pelo próprio mérito Nem pelas próprias Competências Teológicas Ou jurídicas Nem pelas suas Características Humanas Ou psicológicas E insistiu Todos nós Fomos feitos Ministros Da reconciliação Por pura graça De Deus E por seu amor Ou melhor Precisamente Pela sua Misericórdia Nunca devemos Perder esse olhar Sobrenatural Que nos torna Realmente humildes Acolhedores Acolhedores E misericordiosos Para com cada Irmão E irmã Que pede Para se confessar Conclui O Papa Francisco É por isso Que a igreja É chamada A iniciar Os seus membros Sacerdotes Religiosos Para que o povo Temos tem sido Têm sido muito Edificantes Têm sido muito edificantes Para nós Durante esse período Deus Deus seja louvado Por essas coisas Tantas coisas Tantas coisas Tão ricas De sábado Introduzir É claro Quando alguém Se encaminha Se encaminha para o casamento Para os filhos As estruturas Para a igreja Claro isso É um ato De caridade É um ato De amor Não se pode Matar uma pessoa Para tirar órgãos Ah, isso aqui É uma coisa séria Né Esse fenômeno Gravíssimo Que tem no nosso estado Especialmente Na região do Marajó Mas também aqui De tráfico De pessoas De tráfico De crianças Especialmente Para a utilização De órgãos Isso aqui É gravíssimo E não pode acontecer Mas A doação Voluntária Dos órgãos E que eles sejam retirados Logo após A eventual morte De uma pessoa Isso é plenamente Legítimo Para nós cristãos Elza Duarte Paróquia Santo Antônio Eu gostaria de saber Sobre a juventude Que está hoje em dia Desnorteada Né Que esse negócio Das drogas Essas coisas Estão aparecendo Na internet Né Isso que eu gostaria De saber Qual é A definição Que ele vai resolver Para isso Muito obrigado Dona Elza É um sinal Da sua preocupação Com a juventude E é verdade Também nos preocupa Às vezes As pessoas Fazem como Abrir a porteira Pode fazer De tudo Pode pensar De tudo Pode falar De tudo Penso que Os pais e mães Precisam Também Educar os seus filhos O senso do limite Até onde você pode ir Daí para frente Você não pode seguir Então as pessoas Precisam aprender Essas coisas Ao mesmo tempo Da parte da igreja Nós temos que Dar um jeito De ajudar De contribuir Para curar Essas situações Domingo Domingo passado Por essas pessoas Nós temos que Ajudá-las Dar as mãos As nossas mãos Para que elas Se levantem E recomecem A sua vida Camila Moraes Da comunidade Querigma Qual a posição Da igreja Sobre a cremação? Muito obrigado Camila A cremação Inclusive no ritual O ritual das exéquias O ritual da encomendação Tem uma oração própria Para ser feita Quando se faz Essa cerimônia No forno crematório Do pó Hás de voltar Tu és pó E ao pó Hás de voltar Nós sabemos Que as coisas Estão assim Ou Pela degeneração Da matéria orgânica Natural Que acontece Na sepultura Ou através Da cremação Nós também Vamos Chegar Enquanto Esse corpo Aqui Mas é claro Quando a gente morre A nossa alma Já se apresenta Imediatamente Diante de Deus O seu eu É muito bom Camila Que isso esteja claro O seu eu Você A sua pessoa É uma luz Que nunca mais Vai se apagar O corpo Ele é limitado Ele é frágil Ele será corrompido Pela terra Ou pelas chamas Então Isso aqui São duas possibilidades Mas o resultado É sempre o mesmo Porque a alma Já não estará ali E Quando acontece A cremação A igreja Pede que seja feito Com respeito Com dignidade Por causa do corpo humano Que se tornou Templo do Espírito Santo Jovita Ferreira Da paróquia Nossa Senhora Da Conceição Como fazer uma missa Sem comentários Muito obrigado Dona Jovita Pela sua Pergunta Eu gostaria muito De Fazer menos comentários Nas missas Todo mundo Já sabe Que é para Ficar de pé Na hora da Aclamação Evangelho Ou Aleluia Ou na quaresma Não tem Aleluia Mas tem Uma outra Aclamação Todo mundo Já sabe É só começar O canto Que o povo Se levanta Não precisa Não precisa De jogo Cantado Agora Todos de pé Para o canto De aclamação Não é necessário Não é Não há Estritamente necessidade Disso aqui Antes das leituras No máximo Algum comentário Que diga assim Vamos preparar o coração Para ouvir Mas não tem que contar Qual é a leitura Porque você tem que esperar Que a leitura Seja proclamada Aí você chega Na igreja Agora Vamos Entuar O canto De entrada Para receber O presidente Da celebração Mentira pura O canto De entrada Não é feito Para receber O presidente Da celebração Nem para receber A profissão De entrada O canto De entrada É para criar Um ambiente Celebrativo Para que todos Se sintam Conduzidos Até o altar Os comentários Infelizmente Uma boa parte Deles Estão Muitíssimo Limitados Gostei Da sua Pergunta Dona Jovita Porque a senhora Me possibilitou Dar essa resposta E orientação Quanto menos Comentário Melhor A senhora Já viu A transmissão Das missas No Vaticano Não tem Um comentário Começa O canto De entrada As pessoas Se levantam Tem o texto Da missa E os cantos Da missa E basta Então nós Poderíamos Orientar as pessoas Para evitar Muito Falatório Nas celebrações Da santa missa Última pergunta De hoje É de Júnior Ornelas Da comunidade Querigma Então Alberto Se eu me recusar A fazer um tratamento Para prolongar Minha vida Estou fazendo Altanase Veja só Júnior Existe uma orientação Muito sábia Da igreja Que diz assim Os médicos Não são obrigados A prolongar Indefinidamente E de forma Artificial A vida Aqui nesta Terra Quando já está Comprovado Que tudo Que podia ser Feito Já foi Feito E que Não Há possibilidade De reverter Aquela Situação Mas quando O mandamento Diz não matar E eu Estou enfermo Se eu tenho Alguma enfermidade Não matar Significa Também cuidar Da minha saúde Os remédios Que os médicos Me receitam Eu Rigorosamente Religiosamente Eu os tomo Por que? Fizeram todos Os exames Você tem que Tomar tal Medicação Você tem que Fazer isso Então Com seriedade Nós devemos Fazer Portanto É É dever De cumprimento Do mandamento Agora Por isso Que eu quis Distinguir Uma pessoa Está na UTI E ali Aquela vida Está sendo Mantida Artificialmente Não é necessário Fazer isso E não será Eutanásia Quando Esgotados Todos os recursos Então Não fica A A obrigatoriedade De manter Artificialmente Aqueles Batidos Do coração Ou Funcionamento Do cérebro Caríssimo irmão Caríssima irmã Deixo o meu abraço A minha bênção E o convite A que todos Participem bem Da Semana Santa Especialmente A partir da Quinta-feira Nutrido Da Páscoa Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai, Filho E Espírito Santo Amém Abençoe-vos Abençoe-vos